Eu e o Thaís a gente se conheceu pelo Facebook, pelas redes sociais. Começou a conversar, a gente começou então a criar uma certa amizade. Ele vivia me chamando pra gente sair, conversar e tal. E eu sempre me esquivando, me esquivando. Até que teve um dia ele meteu louco em mim e falou assim Ah, então tá bom, deixa quieto, né? E aí eu falei, não, vamos sair, vamos sair pra conversar. Aí a gente saiu pra conversar, isso foi em 2016. Se quisesse a mesma coisa que eu, conhecer o mundo, viajar e tal. Eu acho que na época de 2016 nenhum dos dois queria namorar. A gente queria ficar meio, cada um no seu canto e boa. Mas em 2018 eu acho que nós dois estávamos querendo namorar e aí a gente se juntou. E aí começou a namorar realmente. Eu admiro que a Thais ela é muito forte, é uma pessoa dedicada praquilo que ela quer fazer. Ela é uma pessoa muito íntegra, é uma pessoa que ela traz, ela passa uma segurança muito grande assim pra quem tá do lado dela. Eu acho que assim, o que mudou na minha vida, depois que eu comecei a namorar a Thais, eu comecei a, por exemplo, a vislumbrar algo diferente assim na minha vida. Eu comecei a pensar mais no futuro, em termos de ter uma família, ter uma estabilidade, de ter sonhos mais concretos, né? E o Guilherme é uma pessoa muito boa, de um coração muito bom, que às vezes eu até fico com raiva, falo assim, tem que ser menos bom. Eu acho que é isso que eu amo mais nele, essa pessoa boa que ele é com as pessoas. Eu vejo ele, ele é muito bom com as pessoas, com os animais, com a natureza, e eu amo isso. Eu falo pra ele, você me tornou uma pessoa mais amorosa com as coisas, né? E carinhosa também, que eu não era, eu era meia fria. E hoje em dia eu tô melhorando cada dia mais, graças a ele. A gente gosta muito da companhia um do outro, eu acho que isso é o que compõe um casamento. Porque não adianta nada você casar e cada um ir pra um lado. Tipo assim, ah, vou sair com meus amigos aqui, eu vou sair com minhas amigas ali. E isso que eu acho legal da gente, a gente sempre gosta de fazer as coisas juntos. Que vai envelhecer junto, vai estar comigo nas dificuldades, nas vitórias, nas coisas boas, né? E também nos momentos que a gente precisar de um aconchego, né? Essa pessoa vai estar do nosso lado. Me faz, assim, ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela me ajuda a crescer como ser humano também. Do mesmo jeito que eu ajudo ela, a gente se complementa nas coisas. Eu ia amar a mãe dele, que ela adorava, assim, ela era o mesmo estilo da gente. Ela adorava rock, ela precisava de viajar. Ela era uma pessoa inteligentíssima, então eu acho que o Guilherme puxou isso a ela. A inteligência que eu falo, nossa, é muito inteligente. Às vezes eu fico assim, como é que você sabe disso, né? Dá pra entender que eu conhecia a Margareth através do Guilherme. Pelo jeito, pela forma de tratar as pessoas. Então eu acho que ele é muito o espelho da mãe. Tenho certeza que a gente tem um futuro muito bonito pela frente. Eu tenho paz e eu tenho amor Mas eu estou up e não acho que eu simplesmente vou perder tudo Por favor, não se esqueça Eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você Não se esqueça Essas beijas que eu tenho Eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você Eu quero você Eu quero Essas beijas que eu tenho Eu quero você Essas beijas que eu tenho